Cachorro agitado colocando laço, laço que permaneça, que não caia, deleitório. Primeiro que ele é agitado, não para o rabo, tá? Ele, qualquer movimento que você faz nele, ele sai pulando, feito um, a pirueta. Eu apresentei, ele fez o adestramento já, porque, ó, ele já vai se posicionar. Aí eu vou ter que fazer presilha com ele. Presilha. É um laço freestyle, tá? É básico, porém free. Não é nenhum penteado, tá? É o laço que a gente usa. É um freestyle, que cada um faz o seu estilo. Eu, particularmente, não uso liga, liga, que é falado nordeste, laço químico, que é falado em São Paulo, isso aqui. Porque eu acho desnecessário eu amarrar e depois ter que colocar o laço. No lacinho vem um elastiquinho, que é feito para aparelho dentário, tá? Então, ele é bem mais forte. Eu acostumei colocar direto. Depois, com o tempo, que apareceu as ligainhas no mercado, né? Os elastiquinhos. E aí, aqui, eu abraço. Cuidado para não ficar puxando muito o olho, hein? Abracei. Ó. Aqui. Tá vendo? Indicador. Dedão. Indicador, dedão. Tá enrolando junto com o pelo, ó. Tão vendo? É justamente isso que eu quero. Aí, eu vou passar. Tô passando. Na hora que eu vou passar o restante, eu não passo. Deixo ele embolado atrás. Tá? Deixei ele sem passar as pontas. Ficou dobradinho. Aí, aqui, eu pego. Coloco o dedo por dentro. E abro como se fosse um leque. Aí, aqui. E abro como se fosse um leque. Ele tá com um pelinho curto aqui. E assim, a gente... E ficou quietinho. Vamos ver como tá agora aqui. Isso aqui faz parte do topete ou não? Bom, o vídeo é sobre laço. Vocês viram que eu coloquei o laço completo. Fiz, em vez de deixar o fio quebrando, eu abri como um leque. E agora, a gente vai dar um jeito nessa cadeia. Tchau. Tchau. Obrigado.